O governo do Paraná anunciou investimentos de mais de 15 milhões para o município da região norte do estado. Uma das principais demandas é o saneamento básico. Com menos de 4 mil habitantes, Leópolis, na região norte do estado, receberá 15,8 milhões de reais para investimentos. Além de uma rede de esgoto, a cidade ganhou um novo centro de convivência, que animou os idosos da cidade que participam das atividades em grupo. Nossa, como está ali, né, filho do céu? Porque só ali, nas atividades ali, a gente já estava feliz, né? Nossa, é muito bom para a gente, para a cabeça, sabe? É muito bom mesmo, sabe? A gente se sente muito mais jovem. Olha, para mim é assim, uma coisa inédita na cidade. O nosso prefeito, olha, nota mil para ele, eu dou. É tão bom que ele é. Ele é útil e agradável. É muito bom mesmo, muito, muito mesmo. Ele atende a saúde nossa, primeiro mundo. Menina, nós estamos todos de parabéns. Na área de saneamento, a Sanepar irá investir 9 milhões de reais para a instalação de uma rede de coleta e tratamento de esgoto, que vai beneficiar 70% da população. Mas a rede de tratamento de esgoto, ela vem para melhorar a vida da população. Quando se investe em esgotamento sanitário, você automaticamente economiza lá na saúde, né? Você evita os criadores de mosquito. A nossa cidade é uma cidade que tem sofrido bastante isso nos períodos, principalmente com a dengue. E a rede de tratamento de esgoto vem para somar, para poder melhorar a vida da população, né? Às vezes muitas pessoas acham que não é uma obra tão necessária, não. Acho que do nosso ponto de vista, é uma das obras mais necessárias para todos os municípios. Está no projeto do governador, para que todos os municípios do Paraná até 2030 tenham sua rede de tratamento de esgoto. É uma preocupação que nós temos, que é fazer com que as cidades também de pequeno porte, de médio porte, possam ter a mesma estrutura, uma estrutura próxima das grandes cidades. Tanto é que a gente lançou o programa Asfalto Novo Vida Nova, que é o maior programa do Brasil, que é de fazer 100% de asfalto nas cidades de 0 a 7 mil habitantes. Nós já fizemos em 160, né? Então agora as obras começando, tanto asfalto, calçada e iluminação de LED. E agora vamos de 7 a 12 mil habitantes, para justamente que são mais 80 cidades que vão ser atendidas. E nós queremos chegar até o final do governo, em 2026, com praticamente 80% da cidade do Paraná, toda ela asfaltada, com iluminação de LED. Não tem nada igual no Brasil. O governador Ratinho Júnior também entregou as chaves das casas do condomínio portal Paranapoema II, que conta com 65 unidades habitacionais. Entre os novos moradores, o empreendimento atende 25 famílias, que receberam um subsídio de 15 mil reais do governo do estado, para pagar a entrada do financiamento, facilitando a obtenção de crédito junto à Caixa Econômica Federal. Com o Casa Fácil, a ajuda do governo do estado, que a gente vê a importância disso, o governador teve essa visão de que as pessoas têm condição de pagar a mensalidade, mas não tinham condição de dar entrada. Esse era o grande entrave do programa. Então o governador vem dando o suporte do estado para essas famílias, e também o barracão do emprego, que vem gerar emprego e renda, para poder empregar as pessoas da nossa população. Legenda Adriana Zanotto